Brasil e Estados Unidos vão trabalhar juntos para limitar o aumento da temperatura global. Os dois governos se comprometeram hoje em Washington em ampliar em 20% até 2030 a participação de fontes renováveis na matriz de energia elétrica dos dois países. O Brasil se comprometeu também em recuperar nos próximos 15 anos 12 milhões de hectares de florestas e eliminar o desmatamento ilegal. Em Washington, uma série de acordos em várias áreas foram assinados entre os governos brasileiro e americano. No setor agrícola, foi aberto o mercado americano para a carne bovina e natura brasileira. No turismo, o Brasil deve aderir, até meados do ano que vem, ao Global Entry, mecanismo que facilita a entrada de viajantes frequentes aos Estados Unidos. Na Previdência Social, um acordo vai permitir que contribuições por parte de trabalhadores tenham validade nos dois países. No setor de defesa, Brasil e Estados Unidos vão compartilhar informações, serviços e tecnologia. Na educação, foi firmado o compromisso de ampliar a cooperação em educação técnica e profissionalizante. O presidente Obama e eu conversamos também bastante sobre educação. Considero que a educação, para o Brasil, garante dois ganhos. Um ganho, que é a inclusão social permanente. E o segundo é o salto qualitativo na nossa competitividade em direção à economia do conhecimento. Por isso, é com satisfação que, para nós, o acordo de cooperação em educação técnica e profissionalizante, entre o MEC e o Departamento de Educação dos Estados Unidos, deve ser saudado. Dilma Rousseff e Barack Obama também assinaram uma declaração conjunta sobre mudanças climáticas. Os dois países se comprometeram a buscar um acordo com objetivos concretos para a cúpula sobre o clima, que ocorre no fim deste ano, em Paris, na França, incluindo a procura por investidores privados para o financiamento de projetos. Entre as ações concretas, o Brasil vai implementar políticas para a eliminação do desmatamento ilegal e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas até 2030. Já os Estados Unidos vão reduzir, até 2025, 28% das emissões de gases ligados ao aquecimento do planeta. Os dois países também se comprometeram em aumentar, individualmente, até 2030, 20% de fontes renováveis para gerar energia elétrica, além da geração por meio da água. Eu saúdo essa decisão pela importância que ela tem na redução das emissões de gases de efeito estufa e no nosso compromisso de manter, sem sombra de dúvida, o meio ambiente e a redução da temperatura, impedindo que ela aumente mais do que 2 graus. Brasil e Estados Unidos também vão iniciar estudos para uniformizar as patentes entre os dois países, o que pode elevar o comércio. Há da parte do governo americano uma compreensão de que os fluxos de comércio e investimento podem ser muito ampliados, inclusive numa perspectiva de que o comércio bilateral possa dobrar em 10 anos, é algo absolutamente factível. O presidente norte-americano, Barack Obama, defendeu que o Brasil é um forte parceiro dos Estados Unidos e uma potência mundial. O Brasil é uma potência mundial importante. Os Estados Unidos, por mais poderosos que sejam interessados como somos, em resolver uma gama enorme de questões mundiais, não podemos fazê-los sozinhos. Precisamos de parceiros e o Brasil definitivamente é um parceiro indispensável nesses esforços.